Quem passou na rua Saldanha Marinho ou simplesmente atravessou a Praça Honorato de Sousa Santos, em Cachoeira do Sul, desde terça-feira, notou que algo está diferente. Um canteiro foi construído bem no centro da via, onde antes existiam tachões de sinalização. É que, segundo o secretário municipal de obras, as populares tartarugas eram ignoradas por muitos motoristas, que faziam zig-zag na rua. E qualquer pessoa que ficar mais do que meia hora parada ali perto do camelódromo, vamos dizer assim, olhando, presencia muito risco. As pessoas atravessam, saem dos ônibus ali ou do supermercado e atravessam a praça e a via é muito larga. Então as pessoas se obrigavam a correr ou diminuir a velocidade, vamos dizer assim, e corre-se o risco do atropelamento. Então há bastante tempo a gente tinha essa ideia, fizemos a solicitação ao setor de trânsito, se havia autorização, até porque eles que fazem também o arremate final, com a colocação de placas, sinalização adequada. A nossa equipe de secretaria de obras competiu a questão de construção, propriamente dita, do recuo, com os pedreiros e com a equipe de pavimentação. Mas, num todo, vai dar uma segurança e uma sensação maior de segurança para quem tiver que atravessar aquela via ali. Como a mudança é próxima da rua Ernesto Alves, os motoristas que desejam ingressar no estacionamento do supermercado deverão ter ainda mais atenção. Mesmo antes de fazer esse recuo, com os tachões, o correto é tu entrar já na esquina, fazendo o contorno lá pela parada de ônibus, para quem vai entrar no IMEC. Vai continuar assim, a pessoa atravessa a via e faz o contorno antes do recuo de segurança. Então, não mudou muita coisa, a única diferença é que antes os carros conseguiam burlar essa manobra, porque eram só tachões, hoje não conseguem mais burlar. Então, por isso aumenta a sensação de segurança para o pedestre. Agora, segundo o secretário, o setor de trânsito deve realizar um estudo para trocar ou não a faixa de segurança, que fica um pouco mais abaixo. A sugestão é colocá-la próxima ao canteiro, onde os pedestres têm o costume de atravessar quando saem do supermercado ou descem de algum coletivo.